Agora vamos saber como foi a competição na modalidade natação durante os Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. É com você, Priscila Trauer. Júnior Rossati, o domingo foi de encerramento dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. No Poli Esportivo Dom Bosco, 60 atletas se inscreveram, mas somente 16 serão classificados para a etapa nacional dos Jogos Brasileiros da Juventude. E o destaque das piscinas é Caio França. Eu treinei todo o ano passado, esse ano, não faz tempo para essas competições agora. A gente dá o suporte, dá o apoio, leva, traz, participa, financia as viagens, acompanha as viagens, mas isso tudo na realidade é o resultado de um trabalho dele, de dedicação, de esforço, de comprometimento com o que ele quer, que é o objetivo dele ir para a Olimpíada de 2020. 600 atletas de 23 municípios participaram das competições individuais dos Jogos Escolares de Mato Grosso do Sul. Os Jogos são apenas uma seletiva para o Campeonato Brasileiro da Juventude, que acontece no início de setembro em Fortaleza. Tenho certeza que vão representar e vão fazer bonito lá em Fortaleza.